Música Rapaziada, mais um vídeo se iniciando, entendeu? Desafio do... Não... Desafio do que? Pau! Posta, parece um presidiário com a mão aqui! Na parede ainda! Na parede ainda! E aí, rapaziada, vamo lá! Vai, ó! A letra agora... Ó! Ô, Gil! Vem cá, Pedro! Não, continua naquela! Ô, tá mentindo! Ninguém tinha falado, não? Já foi aqui! Ô, tá mentindo! Qual a letra? Letra O! Letra O! Osil! Osil, velho! Já falou! Você nem sabia que existe Osil, Pedro! Sabia! Ó, tem a joga! Osil, 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 osil... Ô, Gil! Ó, aqui, o que eu vou fazer o carro? Ele é melhor aprendido! Tá pegando? Tá pegando! Aprendi! Vai, 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 gente! Vamos, gente! Não, não! Marcha, marcha! Vai, vai! Falta quem? Orelha, vai! Não sei, vai! Vai, Ebo! Vai, Ebo! Eu vi o Iago dando respostinha! Boa! Não, filho! Não vale! Ele não falou? Não vale! Não vale! Orelha! Iago! Olha! Vem logo, vem! Vai logo! Odegar, pô! Odegar! Tu não falou! Não! Odegar, tá? Não! Vai logo, vai! Calma aí! Calma aí! Calma! O tapa nas orelhas! O cara me dá tapa, mano! Peraí, câmera! É! Vem cá! Vai! Acabou! Acabou, pô! Acabou! Vai! A próxima! Faz sua merda! O próximo é... Qual litro? Não, eu falo! P! 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 Eu também duas ca miedo! Você foi pesada que você não vai me aposentar già? É! O Cagalo não aposentou não! É aquele que joga no Borussia, ca! Aquele... Aquele coreano! Eu tô ligado! O Cagal... Quilo de Mbappé! Quê?! Quilo de Mbappé! Quilo de Mbappé! Jusçamei, molequinha, Jusçamei, Jusçamei Não, fala o nome lá O K tem, velho O Breno tá colocando os nomes que ele já sabe Com K? Com K? O K, Zerquim Não, é Renato K Não, é Renato K Renato K Renato K É diferente cara, é Renato K Renato K Renato K Renato K Renato K Zerquim Vá falar que eu sei também Zerquim 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 Zambaleta Zaguinha Aquele lateral do sítio lá, Zambaleta Zambaleta Zaguinha 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 Pode pegar o meu Não, não vai falar, não vai Paulo fica aqui Zaguinha Zé, Zé, Zé Zé, Zé Zé Zé, Zé Zé, Zé Zé, Zé, Zé Zé, Zé Já falou, Caio Fala cá Fala, Caio Fala, Caio Ou de Sparte que está gravando Não, seu não Calma, vem câmera A orelha do pito é vermelha Ela só acertou Mentira não, velho Tem que dar pra tele com ele também Não, não, não Podia falar Não, não Entendi, não dá não Vem aqui, camera Cá Vem aqui, camera Fala, oh mano Fui Vai ter, vai ter Chega pra cá, por causa daqui Vem, ô Agora é só falar zixt Não, não faz assim, cada um tem o número e bota na mão, tá ligado? Aí a gente faz tipo dedão, então vai, chega aí, aqui Ah, menos isso aí, cê é de cá Não, quantos quiser, dedão, hein? Quanto tem gente? 20 A, B, C, D, E, F, G, H, I Júnior Gabriel Jesus, é, não, não vale Júnior Júnior João Gomes, valeu João Gomes, falou Júnior Não, tem um jogador, tem um jogador isolante Tem um jogador isolante Tem um jogador isolante Quem, mano, é com o Jota Júnior Júnior Jáss Ele tá gravando meu pé, não cara Tá gravando sua pé, não, cara Sound É que ele já disse, ele já disse futebol que a televisão desligado O que é que é tu? Calma aí, com o J? Vai gente, fala, pensa aí. Vai o Júlio Fernandes, cara. Não existe canal, o Patti tá falando pra ele. Ô, o Júlio Fernandes, eu falei. Não tem esse não, cara. Onde tem isso? Júlio, nem capixada. Patti tá falando os nomes. Júlio, Júlio, tem Júlio não? É, já onde olha? Júlio, o que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é o Júlio da boca. Júlio, tá real madrinha, cara. Esse é real madrinha. Filipe Júnior, filho do Palmeiras. O Júnior não vale. O Júnior, pô, filho da Alice. Não vale, não. Júnior do Palmeiras. Ali, meu, Alice. O Palmeiras atacante. Cara. Pensa aí. Falta quem? Falta eu. Falta eu também. Jorge Jesus. O Jorge. Jorge Jesus. Ele é jogador? Eu soube, ele é técnico. Não, ele era jogador. Quem saiba, ele era jogador. Eu falei Jorge, lateral do Palmeiras, aquele que jogou no Flamengo. Eu falei, eu falei primeiro. Eu falei primeiro. O jogador, o jogador. Não, eu falei Jorge. Não falou, gente. Que Jorge? Gente, não, eu juro por Deus. Eu fui a primeira palavra. Não, que Jorge? Falou o que? Jorge, eu tinha falado. Não, você não falou o time, cara. Mas não, gente, quando não fala o time. O Pedro falou. O Pedro falou. O Pedro falou um cara como o Pedro falou um cara, ele já falou. Não vamos turma lá. Não, não. O Palmeiras do Palmeiras. Vem roubar, não. Que Jorge, Palmeiras? Palmeiras, eu falei, Jorge, Palmeiras. Como você tá com o Jorge? Como você tá com o Jorge? Porque eu vi mil e os dos Palmeiras, velho. Ah, não. Então eu também vi. Ah, mas não sabe o que ele manda os Palmeiras. Eu sou honesta. Eu vou ter que falar outro, porque ele já falou o Jorge do Palmeiras. Eu vou ter que falar outro, porque ele já falou o Jorge do Palmeiras. Não, dá para que eu tá correndo. É, porque eu tô com ele no mob. Falta eu também. Falta quem agora. É, Juninho. Falta quem aí, falta quem aí. Tá, já falou. Jadson. 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 Já falei, Jadson do Corinthians. Falou antes. Jadson? Não, Jadson também, não. Não, não pode falar. Isso aqui é. Posso falar aí, ou se não, vem no PT. Ah, eu já falei. Pode dar, velho. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Jadson. Porra. Vem, fica lá para cá, porque aí não pega o carro do outro, viu? Vai. Pira ali aquelas boas. Não, 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 sai. Já errou o foda. Olha aí. Já foi. Ai, orelha toda vermelhinha. Vai, agora uma litra. Eu fudo. Vai, eu vou pegar ele que vai fazer a cabelo. Vai em cima. Pô, você já quer cortar cabelo de novo? Pô, claro. Olha o cabelo, tá feio. Pô, quer cortar cabelo. B. Breno, pede que eu vi. Barcelona! Não, não, não. Jogador, você jogador. B. Tem um Breno. Eu também. Barcelona. Breno Lopes, do Palmeiras. Falou. Barcelona. Barcelona. Brian White. Não, Barcelona. Falou errado, mas eu sei quem que é. Eu falei de mim ali da lista, eu falei que não vale. Olha o meu nome. Breno, pede que eu vi. E ele, cara, conhecido por poucos. O pai do Flamengo. É o Luíno. Conhecido. Eu falei de que é a Breno Petkovic. Ah, que é a Breno Petkovic. Eu quero. Eu quero tudo. O que é ela, cara? Bruninho, Bruninho. Bruninho, Bruninho. O pai do Flamengo. O Flamengo. O que é que eu gravo mais vocês? Quer gravar você? Vai assistir esse filme. Vai ter orgulho de você de saber de futebol. Ô, Vê, você já sabe olhar de futebol, cara. Vocês caram os Bruninho, mas é difícil, velho. Vê, vai, Zulinho. Vê, vai, Zulinho. Vê, vai, Zulinho. Vê. O Breno, o Breno, o goleiro do Grêmio. Vai falar que não tem também. Aquele novo. Puxa. O goleiro do Grêmio, cara. Puxa. O Breno, o goleiro do Grêmio. Do Grêmio. Não, do Sander e João Paulo. Não, fala outro, é outro, é outro. Busquets. 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 Ele já falou. Não, mas ele falou para o Pedro. 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 É sério ou Busquets? É sério? Não, mas pode, dependendo assim, pode falar, igual. Mas se o cara quiser me... Renato, cai. Eu falei para o Pedro. Eu falei para o Pedro. Esse valeu. Eu falei para o Pedro. Deixa eu falar. O Pedro não vai me mutuar. Não vai me mutuar. Mentira, mentira. Não, valeu para o Pedro. É parte 2. Se inscreva aí. Valeu. Não, senhora. Acerca aí, cara. Para o Tato Pandeira aqui, pô. Pô, vai ficar difícil. Eu também não quero. Eu também não quero. Eu também não quero. Eu também não quero. Então, galera, valeu para o Pedro. Salve aí. Galerinha, se inscreve aí no canal. Ajuda o Breno a pegar 100 mil. É isso. Valeu, valeu. 10 minutos. E aí E aí E aí